Então, um álgebra de quaternos, operar quaternos não é difícil, tá? Não é difícil. Se você tem as relações fundamentais da álgebra, sabe que quaternos é um isomórfo do R4, operar com quaternos e estar trabalhando com caras no R4, e a única questão, acho que mais ali para você ter é a questão da multiplicação de quaternos. A multiplicação de quaternos envolve a unificação de produtos calórios e produtos vetorial. O que é interessante para mim agora é entender o quaterno como um operador de rotações. O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer rotação usando esses camaradas novos que a gente viu agora, que são os quaternos. Essa operação vai continuar sendo uma transformação. O que eu vou fazer? Eu vou associar um vetor V, um vetor V qualquer, que é um cara que eu vou girar. O que pode ser esse vetor V? Pode ser um vetor posição, um vetor velocidade, essa situação não me interessa. Pode ser porque é caro. Um vetor no R3. V pertence ao R3. O que eu vou fazer com esse cara? Uma operação para transformar ele em um quaterno W, tá? Vou transformar ele em um quaterno W. Esse quaterno W, a gente vai ver que é um quaterno puro, com parte escalar de zero. Ou seja, se você pegar esse quaterno W, no fundo ele é o quê? Um vetor W. Tá? Um vetor no R3. Eu posso escrever um quaterno V como sendo o V0 mais a parte vetorial do quaterno. V0 aqui é quem? Zero. E vou usar um operador rotação, o elemento mais importante que tem que ter nessa brincadeira toda. Como eu vou girar isso? Então, para isso, eu preciso definir quem é o quaterno de rotação. Quando você girava um vetor no R3, esse vetor no giro alterava alguma coisa no tamanho dele? A norma não se preservava? O quaterno tem que ser a mesma coisa. Ele tem que preservar. O tamanho do vetor tem que se preservar. O módulo desse quaterno V tem que ser o mesmo para o W quando ele sofreu o giro. Então, por isso que o quaterno, que você vai fazer o giro, tem que ser um quaterno com módulo 1. Como é que é essa operação? Então, será o quaterno Q, o Q é o operador de rotação? Eu não sei, por enquanto, como definir esse cara. Eu já te falo que definir esse cara não é difícil. Posso definir essa rotação no espaço. Não é difícil definir esse cara, mas daqui a pouquinho eu vou fazer uma interpretação geométrica para você ver como você define esse cara. é W igual ao quaterno Q, multiplicado pelo quaterno V, que no fundo é o vetor V no R3, que está girando, escrito na forma de quaterno, multiplicado por um complexo conjugado aqui. Isto é igual a essa operação aqui. Claro que W é um quaterno, só que é um quaterno o quê? Puro, porque W vai ser igual a uma parte escalar zero e a parte vetorial do quaterno aqui. Claro que se você tem esse quaterno aqui, você tem quem aqui? A parte vetorial do quaterno. Você tem as componentes desse vetor, você pode voltar para o R3. Você pode voltar para o R3. Ou seja, você gira esse cara no R3 usando o operador aonde? No R4. O operador no R4. Esta operação, ela é muito mais simples do que aquelas operações que a gente tenha usado. Eu poderia descrever W como sendo quem? Uma matriz A multiplicada por V. Não posso fazer assim? Sendo que a matriz A seria essa matriz de rotação. Poderia ser parametrizada com três ângulos, por exemplo, três ângulos de óleo. Só que, pensa bem, quantas operações você tem que fazer em cada instante de tempo? Essa matriz não é 3 por 3? Esse cara não é 3 por 1? Então, por um instante de tempo, quantas operações você tem que fazer? 27, concorda? Você tem que somar cada um termo da matriz por cada termo em cada instante de tempo. Cada instante de tempo. Isto, e detalhe, com alguns ângulos, dependendo da parametrização que você faz, da sequência de rotações que você faz, com alguns ângulos dando singularidade. Ou seja, esta matriz não sendo conversível. A gente vai fazer um exemplo para tentar visualizar o que é isso geometricamente. Fazer um exemplo. Isso aqui pode ser implementado de forma computacional mais fácil, de forma matricial, certo? Vou fazer também com vocês, mas eu quero que vocês estudem isso mais em função dessas operações do jeito que está aqui, para ter sentimento do que está acontecendo. Então, vamos lá. Um exemplo, para a gente ver o que a gente está fazendo, é o seguinte. Imagina que você tem um vetor V com componente 0, 1, 1. Então, vamos desenhar esse vetor aqui. Quem é esse cara? Se você olhar aqui, eu tenho o X saindo da lousa, tenho o Y e tenho o Z. Quem é esse vetor? Ele tem... Esse é o vetor V. Esse é o vetor V. O vetor está no plano. O exercício é, vamos girar esse vetor no plano, usando o seguinte operador de rotação. Vou pegar um quaterno definido como K. Esse vai ser o quaterno que eu vou usar para girar. Esse quaterno K, todo mundo está vendo quanto é o módulo dele? 1. O módulo dele é 1. Ou seja, ele é um operador de rotação. Pode ser visto como um operador de rotação. Você não sabe ali se o vetor V, quanto que ele vai girar, quantos graus ele vai girar, nem em torno de qual eixo ele vai girar. Vamos fazer a operação, depois vamos desenhar e vamos tentar ver o que aconteceu no R3. O que aconteceu no R3. E depois tentar escrever uma interpretação geométrica para isso, para eu conseguir saber no plano geral, como eu defino este operador de rotação, como eu defino esse eixo de rotação e o valor que esse cara tem que ter. O quaterno V pode ser descrito como sendo 0 e V, parte vetorial. Então, quem seria o quaterno W após a rotação? Seria o quaterno Q, complexo, multiplicado pelo quaterno V, seria quem? O quaterno Q, complexo conjugado, é menos K. O quaterno J mais K, que é o quaterno V, multiplicado pelo quaterno Q, que é K, que é o meu operador de rotação. Bem, para eu fazer essas operações ali, menos K, vezes J, menos K ao quadrado, multiplicado por K. Aqui eu preciso usar o quê? As relações fundamentais dos quaternos. menos K, multiplicado por J, é igual a I, igual a I. Menos K ao quadrado é igual a menos 1, com menos na frente, mais 1. Então, eu tenho I multiplicado por K, mais 1 multiplicado por K, então vou dar isso aqui. Então, isso aqui é I multiplicado por K, K multiplicado por I, menos K multiplicado por I, vai ser J, e multiplicado por K é menos J. Então, isso aqui é menos J, mais K. Ou seja, se você escrever o quaterno W, vai ser 0, 0, menos 1 e 1. Ou seja, o vetor W, que você tem aqui no R3, é quem? 0, menos 1 e 1. No Y, ele é quanto? Menos 1. A parte, o Z dele, continua sendo 1. Então, aqui é o vetor W. Quem é o vetor W? O vetor V após um giro. Após um giro. Eu posso interpretar isso, como eu fiz aqui em torno do eixo K, girei em torno do Z. O que você fez? Girou? 180. Os primeiros exemplos eu acho que é interessante se fazer com coisas mais simples, tá? E tendo esses giros em torno dos operadores, em torno de quem? Dos próprios eixos. Para você visualizar mais fácil, mais rápido desenhar. Claro que a grande ideia, a grande brincadeira é fazer o quê? Esse giro no espaço. Um giro qualquer. Para isso, eu preciso fazer uma interpretação geométrica para este operador de rotação. Vou tentar fazer isso agora. Você sabe que cosseno ao quadrado de 1 θ sobre 2, mais seno ao quadrado de 1 θ sobre 2, você sabe que isso é 1. Você sabe que o operador paterno de rotação, o módulo dele é 1. Você sabe que o módulo dele é 1. Ou seja, você sabe que esse cara ao quadrado também é 1. Você consegue fazer uma relação entre o seno e o cosseno envolvendo um ângulo e o módulo de um quaterno unitário? Consegue. Olha só. Esse quaterno de rotação com o módulo 1, ele tem uma parte escalar e tem uma parte vetorial. Então, quando você faz o módulo dele ao quadrado, você está fazendo Q0 ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Mas a parte vetorial dele é ao quadrado. Isso tem que ser quanto? Isso tem que ser 1. Isso tem que ser 1. Posso associar isso com quem? Com esse cara? Posso associar esse cara com quem? Com esse cara. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso. Ou seja, posso escrever o quaterno, esse quaterno, com o módulo 1, que é o meu operador de rotação. Posso escrever esse quaterno como seno. Cosseno ao quadrado de θ sobre 2 mais seno ao quadrado de θ sobre 2 multiplicado por um vetor U. E esse vetor U, ele é importante, porque esse vetor U é um vetor diretor, ou seja, ele representa o eixo de rotação do espaço. Esse U tem tudo a ver com o eixo de, olha, o eixo instantâneo de rotação, certo? Esse cara tem que ter módulo quanto? 1. Ou seja, como sendo quem? Esse U pode ser parametrizado dessa forma aqui. Módulo D. A norma está associada a esse seno ao quadrado de θ. Quer dizer, esse aqui está associado ao seno de θ sobre 2. θ é o ângulo de rotação. Claro que o θ pode estar valendo no tempo. Ou seja, o quaterno é outra questão importante. O quaterno pode ser uma função temporal? Pode. Significa que também posso calcular derivadas de quaterno. Interessante a gente pensar em exercícios. Então, lá no site tem umas listas, vou colocar umas listas de exercícios para você operar com isso daqui. Você pode associar aqui, olha, um vetor unitário normal n. Pode. Quem é esse n? Ele é função de i, j, k. Dessa forma. Como é que você obtinha esse n aqui? É o vetor OA, é o segmento de reto OA, dividido por um módulo de OA. Pronto, acabou. Esse vetor OA, claro que você depende. Você podia parametrizá-lo. Olha a palavra. Você podia parametrizá-lo de várias formas. O cara podia ter te dado o quê? Quem é esse ângulo? Quem é esse ângulo? Quem é esse módulo aqui? Parametrizei. Ou ele podia ter dado o quê? Esta coordenada e essa coordenada. Você também consegue parametrizá-lo. Não interessa se você está fazendo isso com decomposição em coordenadas retangulares, esféricas, cinínicas. Esquece isso. Não interessa. Interessa que você tenha o segmento OA e tenha o módulo. Você sabe quem? Um vetor unitário normal. Se você fizesse lá o módulo desse cara, era quanto? 1. O módulo desse cara era 1. E era função de quem? De I, J, K. Posso definir esse cara como um eixo de rotação de giro? Posso. Posso. Em função de quanto eu quero girar. Em função de um θ, que normalmente θ pode ser uma incógnita. θ normalmente é uma incógnita, porque isso aí vai variar com o tempo. Os giros vão mudar a configuração ao longo do tempo. Então, este U aqui, este U aqui, esse vetor diretor do eixo de rotação, pode ser parametrizado, pode ser encontrado dessa forma, por exemplo. Então, você pode escrever aqui um U, sendo esse vetor diretor do eixo de rotação ou do eixo do giro que te interessa. Do eixo do giro que te interessa no espaço. Sem precisar o quê? Fazer aquelas três rotações consecutivas, parametrizando com ângulos de Euler. Certo? Com isso você consegue definir o vetor, o diretor de... O vetor quaterno, o operador de rotação que você vai fazer. A forma da operação de rotação com quaternos é a seguinte. A operação é essa. Essa é a relação que você tem que guardar. Essa é a relação que você tem que ter. Bem, isso pode ser escrito, como esses quaternos que eu tenho, que o quaterno resultante da operação de rotação é um quaterno puro, que é produto vetorial com V. Também é um exercício interessante para a casa você mostrar essa operação. Como? Escrevendo os Qs e os Vs, abrindo, multiplicando eles, tendo as relações fundamentais e tendo a operação de produto escalar e produto vetorial do jeito que você conhece hoje. Essa é uma das formas. Claro que se você usar as definições modernas de produto escalar e produto vetorial nessa expressão, uma relação muito mais interessante do ponto de vista de engenharia, essa aqui que eu vou desenhar, que eu vou fazer agora. É que o quaterno Q, W, que você vai obter resultante, vai ser três componentes, W1, W2, W3. Essa operação de rotação de forma explícita, você tem esta relação envolvendo produto escalar e produto vetorial. Usando as definições que nós temos hoje modernas de produto escalar e produto vetorial, você consegue escrever esta forma explícita para girar vetores utilizando um operador em função de quaternos. Esse cara, no fundo, é o vetor V. Esse cara é um vetor W, que é o vetor após o giro. Isso aqui é uma matriz Q grande. Então, o que você tem aqui é que W é igual a Q multiplicado por V. Note aqui, se você fizesse o contrário, pela inversa, você teria essa operação. Aqui também vale o seguinte, Q inversa é igual a Q transposta. Dá para se mostrar que esta matriz é a matriz de rotação. O que você tem lá de rotação envolvendo quem? Os ângulos de óleo. Dá para você mostrar que essa matriz tem uma ligação, é a mesma ideia da matriz que você tem de rotação. Mas aqui é a operação realizada de forma um pouco diferente. Outra questão que a gente vai voltar, principalmente quando a gente for estudar equações de Euler, de movimento de Euler, é integrar as equações de movimento, não envolvendo os vetores, velocidades angulares e acelerações angulares. Normalmente as velocidades angulares e acelerações angulares são descritas em função dos ângulos de Euler. Os ângulos de Euler são as grandes encostas, são os caras que na hora de você integrar as equações de movimento, você vai obter esses caras, os ângulos de Euler. Eu posso descrever as equações de Euler em função de quaternos, porque eu posso usar quaternos, eu posso vir aqui e associar quaternos com derivadas também, posso derivar quaternos. E derivar quaternos está associado a derivar vetores. Derivar vetores você sabe que envolve duas coisas, derivar amplitude de um vetor, em termos de variação de amplitude e variação de direção. Tem uma interpretação bem interessante em termos de quaternos para fazer isso aí. E é muito mais simples integrar equações de movimento parametrizadas na forma de quaternos, principalmente quando eu estou trabalhando com problemas de dinâmica de rotações, do que usando representações com ângulos de Euler. Aí que tem uma grande, grande vantagem. Principalmente se o seu interesse for problema inverso. Ou seja, você mede velocidades angulares e você quer que o seu sistema te dê orientação. Problemas de navegação inercial com quaternos são muito mais simples, são muito mais, com apelo prático, muito maior do que usando ângulos de Euler. Obrigado. 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 Obrigado.